Olá pessoal, como vão? Eu sou o professor Carlos Moura, membro da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região e leciono o marketing internacional do convênio que nós temos com a Unicamp na Escola de Extensão da Unicamp, a Estecamp. E o nosso curso de formação de traders internacionais já começou nas imagens que você vê aí nesse vídeo. E no nosso curso você vai aprender as competências essenciais para ser um trader de sucesso e também praticar os conceitos durante as aulas, tá? Participe da nossa próxima turma, o Comércio Internacional está se abrindo aqui no Brasil e você não pode perder essa oportunidade. Lembre-se que as vagas são limitadas, acaba muito rápido. Então veja o link que você vê nesse vídeo e eu vejo você na próxima turma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.